A LAPÓNIA A LAPÓNIA Todos os anos, com a ajuda dos comerciantes de Sintra e dos visitantes, o Reino do Natal reúne muitos bens alimentares, dinheiro e rações, que são depois doados a associações de solidariedade e de apoio aos animais. Para já, é a reportagem possível. Voltamos assim que conseguirmos um exclusivo com o Pai Natal. Para as festas, ho, 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 ho.